Ó, hoje a gente vai testar dois bicos, só pra tirar algumas dúvidas, né, da galera aí, ó. Esse daqui é um bico do TBI da 300 gasolina e esse é um bico da CB300 flex. Esse daqui é o bico que tá andando na minha moto, bico flex da minha CB original. E esse é um bico de uma CB300 gasolina, tá? Tá? Então a gente vai ver qual dos dois bicos tem a maior vazão. Bora assistir o vídeo então? Então roda a vinheta aí. Rapaziada, vamos aqui pro teste dos dois bicos. Bico gasolina, bico flex da CB300. Lembrando, bico gasolina tem 12 furos e o bico flex tem 10 furos. Então, um mau entendedor vai falar o quê? Ai, o bico 12 furos vai mandar mais e o 10 vai mandar menos. Será? Vamos pôr a prova na prática. Os dois é da CB300, né, galera? Vamos começar pelo bico que tem mais, o bico que tem mais furos, que é o bico gasolina. Fala, doutorista. Fala. O que você tá falando, minha pai? O que você tá ligando? Ó, põe aqui, suportinho, chupetinho assim, ó. Carabéns também. Tinha esse pedinho, tá? Ó. Tem que deixar o like, senão eu não vou trazer mais vídeos não, galera. O outro cara deu ideia pra fazer vídeo assim, ó. Deixa o like, galera, que se não, o YouTube não... Se não, o YouTube vai excluir tudo. O YouTube não virar o negócio, então ele não manda... É, é. Tem de nada. Suportinho aqui, ó. Ó o pinão aí, ó. É, pinão. Ó, pinão, nos vídeos, nos primeiros vídeos, você pareceu com o cabelo cortadinho e tal, tudo bonitão, mano. Vai, foca aqui, foca aqui, foca aqui, ó. Corta. Então vamos aqui no leque. Tá gravando esse trem aí, né? É o bico da... É o bico da... Bico gasolina, CB300, ó. Pau. Lembrando, galera, ó. Vai dar 3 bar, ó. Ó, vamos selecionar. Ó, 3 bar. Quer ver? Pressão. 3 bar, certo? Mostra lá agora. Ó. Bico. Esse é o bico gasolina, tá, galera? Ó. A gente já fez essa medição, então a gente sabe de cabeça, ó. 19. Aqui deu 20 ml. Certinho, ó. 20. Com as bolinhas, quase 21. 20 ml. 20 ml. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, ó. Bico. O bico gasolina. Vocês podem ver que deu 20 ml, galera, ó. Tá aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, ó. Chupetinha aqui, ó. Pô aí. Ó. Ó, chupetinha. Ó, chupetinha. Também, ó. Também aqui. Ó. Agora, o bico flex. Com menos furação. 10. Será que vai dar menos? Fica aí, até o final. Vamos ver. Fica certinho, senão vaza. Se não ficar certinho, vaza aí, meu. Que meleca, meu amigo. Nossa, passa aqui na roupa desse lastre. Meu, que lava, né? É nada mesmo, e é mesmo. Tira o cabo da frente. Pô, meu irmão. Tira o cabinho aí, hein? Ó. Lembrando, pressão 3 bar, tá? Ó, seleciona. Pau. Pressão. 3 bar, certinho. Mostra lá a vazão do flex. Mostra como que ele vai sair aí. 10 furos. Bico 10 furos flex. Olha lá, ó. Já passou dos 20. Olha lá. Bora. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 26. É isso aí, galera. 26 de vazão, certo? Então, vamos resumir um pouco do nosso teste aqui, ó. Bico. 12 furos. Gasolina. Da CB300 flex. 20 ml. No original. É o CB300 gasolina. CB300 gasolina. E o Bico, CB300 flex. 26 ml. 6 ml a mais aí do que o gasolina. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários quais bicos que a gente testa. Diferença um contra o outro. Fazer tipo assim, um combate de bico. Tal bico versus tal bico. Pra gente ver qual bico que manda mais combustível aí. E se tiver outros tipos de testes que vocês quiserem que a gente faça nessa máquina, a gente faz. Porque eu tô fazendo... Tem muita coisa, muita função aqui que eu não sei pra que serve. E não sei mexer. Então, eu tenho que estudar mais um pouco sobre essa máquina aqui. Mas, pelo menos, essas vazãozinhas simples aqui, eu já sei fazer. Então, é isso aí. Deixe o comentário. O que vocês acham? Deixe aí. Qual é o próximo bico que vocês que venham de trás pra comparar. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.